Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai fazer a modelagem da calcinha, tá? Então, a gente vai iniciar essa modelagem. Primeiro, a gente vai precisar de um pedaço de craft de aproximadamente 35 cm de comprimento, né? E 23 cm de largura, tá? Então, a gente vai precisar encontrar essa área. E eu já vou fazer aqui com o esquadro, pra deixar tudo retinho. E aí, eu vou encontrar os 23 cm aqui em cima, na parte de cima. E embaixo, eu vou fazer de 32 cm, tá? Então, vai ser um retângulo com essas medidas. E aí, vocês também conferem, pra ver se ela vai ficar toda certinha, tá? Que a medida tem que ser certa em todos os lados. Então, aqui eu já conferi que deu 32 cm. E aqui na lateral, eu vou marcar também, mais uma vez, os 23 cm, tá? E aí, eu vou fechar esse retângulo, pra gente conseguir encontrar a área dessa calcinha. A gente tá fazendo a parte de as costas primeiro, tá? No tamanho G. Então, no final, nas próximas aulas, vou ensinar pra vocês como a gente vai graduar. Então, é necessário que todas vocês façam o tamanho G, tá bom? Então, depois que a gente faz, eu vou cortar aqui. E aí, vai ser dessa área que a gente vai tirar a parte de trás da calcinha, tá? Então, tô conferindo aqui as medidas pra ver se tá tudo certinho. E agora, eu vou começar aqui na parte de baixo, já encontrar o fundinho da minha calcinha. Então, aqui eu vou marcar 6 cm, tá? Então, a partir do canto, eu vou encontrar 6 cm pra marcar o ponto do fundinho da calcinha, tá? E aí, aqui em cima, eu vou marcar 25 cm. Então, vai ser a altura dessa calcinha na parte das costas. Vou encontrar aqui na parte de cima, também pra encontrar a cintura, 18 cm. Não, onde eu ia encontrar os 18 cm, também eu marco. E aqui embaixo, eu vou encontrar 24 cm subindo, tá? Porque aí, essa vai ser a lateral da minha calcinha. Então, eu vou fazer aqui na lateral, vou riscar já. E agora, eu vou fazer o contorno da calcinha, tá? Então, aqui em cima, eu vou unir aqui pra fazer tudo bonitinho a minha cintura. E aí, vocês podem estar fazendo ela de uma forma um pouco mais reta. Eu vou deixar aqui uma margem de 1 cm pra... Como ela tá a metade, né? Do meio. Então, eu preciso deixar ela mais retinha aqui no meio, senão ela vai ficar em V. E aqui embaixo, eu vou encontrar também essa curvatura. Que é a parte da perna, né? Então, eu vou fazendo aqui, ajustando. E vocês também podem fazer, porque cada curva é diferente, tá, pessoal? Então, cada uma tem a sua. E aí, vocês vão ajustando pra vocês encontrarem essa partezinha aqui, onde vocês colocam a perna, tá? Então, foi bem simples, já ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado. Essa é no tamanho G. E na próxima aula, a gente faz a frente.